Música Os pilares para conceber o conceito do espaço foi além de buscar a originalidade da nossa cultura, foi em trazer um pouco da arquitetura essencial, mínima e necessária. O quarto dentro de um projeto de uma casa, ele é o espaço de maior intimidade e aconchego de um lar. Nele, a gente tem todas as nossas memórias afetivas em pedacinhos. A gente tem pequenos fragmentos da nossa vida em objetos, em decoração, em características pessoais que a gente inclui dentro desse espaço. As belezas das nossas praias é algo que me fascina. Resgatar o que o Ceará tem de melhor no nosso projeto foi uma das premissas. A atmosfera da suíte da Liz é uma atmosfera feminina, por conta das texturas, das cores e de um painel artístico que nós damos um grande destaque. Nós pensamos em fazer um ambiente que convidasse os visitantes a permear todos os detalhes que pensamos. A gente fez uma união do espaço dormitório, closet, banheiro e pensamos aos mínimos detalhes em tornar um ambiente neutro, aconchegante. Que com a iluminação indireta, fizesse com que os visitantes se sentissem em um ambiente acolhedor e se sentissem em casa, em uma área íntima, em uma área segura, em uma área que se sentisse confortável e que notasse nos detalhes a personalidade da Liz. Quando nós desenvolvemos o conceito, nós queríamos realmente exprimir dentro do projeto toda essa sensação de conforto que um quarto tem que ter. Então nós buscamos elementos que nos inspirassem para que nós criássemos uma paleta de tons que fossem leve e que tivesse a ver com a nossa cultura de uma cidade praiana. Então as características foram definidas aos poucos, nós temos acabamentos que imitam a areia da praia colocados nas paredes, nós temos os tons claros da madeira que também é muito presente no nosso espaço. E tudo isso traz uma sutileza para o espaço. E aí nós precisávamos trazer a personalidade da mulher para dentro do ambiente, de uma forma que isso fosse a base de tudo. A suíte da Liz, que é uma garota super descolada, à frente do tempo, uma adolescente moderna, permitiu trazer nos materiais, na música, com som feminino, com destaque, para a parede da Larissa e da Priscila. São artistas que fizeram esse mural, esse painel da cama, que abraça, deixa aconchegante e quebrou o monocromático, deu vida ao ambiente. E esse painel, ele remete muito à delicadeza feminina. Então a gente escolheu uma paleta de cores junto com os artistas e elas desenvolveram uma fluidez que mais lembra uma metamorfose do ambiente. E aí nós tivemos todo esse cuidado de fazer com que o espaço tivesse uma comunicação totalmente direta com essas obras, mas que não perdesse em nenhum momento essa ideia da intimidade, do espaço de maior intimidade dentro de uma casa. E aí